Olá, é hoje às quatro da tarde ao vivo a primeira entrevista da nossa série com os pré-candidatos à presidência da República. A nossa entrevistada de hoje é a senadora Simone Tebet, a pré-candidata do MDB. A RedeTV está na cobertura das eleições 2022, vai fazer essa série de entrevistas com todos os pré-candidatos, as pré-candidatas e você pode participar com a gente mandando a sua pergunta. Manda agora, é só usar a hashtag Eleições RedeTV, mandar nas nossas redes sociais. A entrevista começa daqui a pouquinho, às quatro da tarde, nas redes sociais e no canal do YouTube da RedeTV. Eu te espero!